Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estou acompanhando aqui uma briga entre Daciolo, candidato a presidente da república, e Marcos Feliciano, pastor evangélico, cabra eleitoral de Bolsonaro. Vamos acompanhar. Olha o cara do pincel. Eita pincel. Feliciano, tendo que acusar o cara de extremismo religioso. É engraçado isso, gente. O Daciolo pôs o Feliciano como, tipo, você não... Ele... Cara, é engraçado isso. Eu tenho prova de você. Eu tenho prova. Você tem prova? Você tem prova? Você tem prova que eu sou amassado? Tem envolvimento e o tempo vamos já para o outro. Qual é o que ele? Tem envolvimento e o povo vai saber. Eu não sou amassado, mas se eu fosse... Não vai saber. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Olha só. Não é o problema. Fica à vontade mesmo. Fica à vontade. Se fosse... Não é o problema. Estou começando a palavra de Deus. Não é o presidente da república. Vamos aguardar. O Deus. Ele é sempre na cidade da república. Não é o que ele está falando. Não é o que ele está falando. Não é o que ele está falando. Aguarda, mano. Não é o que ele está falando. Não é o que ele está falando. É o que ele está falando. Não é o que ele está falando. Deus vai tratar com eles. É só aguardar. Você é um demente. Você é um demente. Mas briga boa, hein? Rapaz É É